Senhoras e senhores de Natal Zoeira, está começando mais um Natal Zoeira Diretamente aqui de Ponta Negra, Barracão 6 e Ponto E antes de mais nada, pra você que está vendo esse vídeo, deixa aquele like Se inscreve aqui no nosso canal, porque vai ser resenha, vai ser de mantê-lo Vai cá minha linda, vai cá Vai ser fuleiragem, então, roda a vinheta papai Eu já to pego, linda apaixonado Vai ser de mantê-lo, floragem, vai ser resenha Senhoras e senhores de Natal Zoeira, estou aqui com ela, com Maria Clara Diretamente aqui de Ponta Negra, Barracão 6 e Ponto Como é que está sendo a festa aí? Está solteira, está casada Veio pra beber, veio pra ficar doida, veio pra ficar empregada Ou veio só pra ficar normalzinha Vim, vim para ficar embriagada, porque eu estou beba e apaixonada Liza não, vai estar apaixonada E apaixonada Para, para aí, dá uma voltinha aí Eita, boa Não, só uma voltinha Eita, caralho Maria que, Maria? Clara Maria Clara, quem quiser seguir em Maria Clara, como é que faz? Arroba M Clara BR Está solteira, Maria Clara? Eu estou, graças a Deus Graças a Deus Vai mais tarde, vai dar certo, não vai dar certo? Não vai dar certo? Não vai dar certo? Ah vai, se dá, se dá deu Se der certo, eu não saio Se der deu Vamos ficar, vamos beber, né, um pouquinho Bora Tá boa a caipirinha Só na caipirinha, Maria Clara E hoje vai pegar os boys Não, hoje está fraco de bofe aqui De boy? Está fraco de bofe aqui Tem, tem o rapaz bonito ou feio aqui? Feio E eu? Rústico Oi? Rústico Rústico O que seria uma coisa rústica? Assim que não dá para explicar, né? Não está definido no dicionário Depende do grau da alcoolidade, né? É verdade Olha quem está ali, olha Aí, bora curtir essa bexiga Bora curtir agora Bora Boa festa, Maria Clara Me apaixonei, viu? Estou na pista Valeu, Natalzoneira Senhor e senhores, Natalzoneira Estou aqui com o Tobias E qual o nome do teu namorado? Não é meu namorado não Me respeite, rapaz Não, é amigo Amigo, amigo Amigo Murilo, Murilo Murilo, isso mesmo Vocês são parceiros desde quando? Rapaz, desde isso Começo um ano aqui Surge essa amizade É aqui, é fumo, viu, meu pai? Rústico, poderoso Somos estudos, mãe Vem aqui curtir Só beber Vem eu para pegar as bichinhas Ou veio só para ficar na parte de ar Meu irmão, tudo sem imaginar, mas tudo de bom Tranquilo, para beber, para pegar as negra Pega as bichinhas, meu amigo Ainda é para o que acontece Para pegar as bichinhas Não é para mais nada, não Porque a gente só tem coragem Quando a gente fica mesmo, não é? É mesmo Não, não é Tava vendo o que nessa porra aí? Tem que descer, meu irmão Se eu não quiser, pode falar aí Eita Bora Oxi Ei, não, tem que sair na boca, viu? Eu tomei na boca, cara Tem que sair na boca Olha a rocha Eita Chama Chama Para ficar olhando essa porra e pegar as mulheres Pega a negra, ô, viu? Mas Ninguém tá se iluminando, né? Aqui tá Não, não, não Aqui Mulher tem que ser, não tem que ser, não é? Mulher de todo mundo É mesmo Mas hoje vocês estão normal assim Tá liberado, né? Tá tranquilo Vocês são um casal de amigos? Não Amigos Amigos Parceiros Parceiros É de infância mesmo, meu brother Infância É de infância Praticamente Praticamente Brotheragem mesmo, brotheragem Brotheragem Quando vai mijar o outro vai atrás? Não, aí não Aí não Aí é sacanagem É sacanagem Se fosse pra balançar o chamarra negra É sacanagem Aí tu vai mijar sozinho Tu não chama ele, não? De maneira alguma Aí tu vai sozinho mijar? É bom, né? É bom Só eu mesmo É, meu amigo Negócio mijar junto não dá certo, não Eu não tenho não Vocês são de onde? Rapaz, eu sou daqui Natal? É Minha família Eu tô dentro do interior Marizal, Martins, Lutrécio Deixa seu Instagram aí pra galera seguir Pode seguir quem? Quem pode seguir você? As meninas? Eu tô tudo É Toto Flex Toto Flex Arroba Murilo Benjamim Benjamim Isso mesmo Benjamim Eeeh Brinquedo Eeeh Reconhece Arroba Tobias Bezerra, viu meninas? Menina Ele disse que é Toto Flex Você também É só as meninas que pode seguir Eu boto fogo Eu não dou Toto Flex não É fogo aqui, viu? Tchau Agora ele vai dizer Tchau Tchau Pra você fazer o tchau Você tem que flexionar o boga assim, ó Agora faça Tchau Tchau Eita Ela tá zoeira Ela zoeira Ela zoeira Ela tá zoeira Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa De alguém De quatro Mas invadimos De penetra E quando é o Valer Xené Valer Xené Valer Xené Valer Xené Eita Eita Bexiga Tô aqui com minha amiga Como é teu nome? Magna Yara Como? Magna Yara Magna Yara Magna Yara Porra Por que teu pai Botou teu nome assim, velho? Não sei Minha mãe Agora imagina O cara que tá sofrendo por você Chama seu nome Magna Yara Magna Yara Será que ele tá tendo um espasmo No top? Vem pra curtir Só observar Vem pra tentar conquistar um boy Ou só ficar na parede de ar? Não, só pra curtir mesmo À noite Você tá sozinha aqui? Não Eu e uma amiga minha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eita Vem cá Vem cá Parê Parê Meu Deus do céu Dá uma voltinha Eita Quanto é teu nome Querida? Fernanda Fernanda Como é que tá sendo a festa aqui no Seis e Ponto, Baracão, Ponta Negra? Vem pra curtir, pra curtir um boy. Vem o pessoal pra ficar na barriguista. E a festa. Só que tem a festa. E a festa. A conversinha é essa? É? É o quê? Tirar o estresse do trabalho. Isso, isso. Vocês moram aqui mesmo em Natal? Natal. Solteira, casada? Solteira. Como é que tá o seu Instagram? No Instagram? E agora, que dois irmãos vão lhe seguir agora? Vou passar em cima. É Nanda, Deline, Carla. Nanda? É o Deline, Carla. E o seu Instagram? Magna Yara Lopes. Como é que é, homi? Magna Yara Lopes. Caraca, que nome doido da bexiga. Prazer, John Peter MacGyver. A gente daria certo. Meu nome é John Peter MacGyver, o senhor é... Como é que é mesmo? Magna Yara. Vai, Mayara. Uh! Natal, senhoras e nós. Valeu! Barraco, seis de ponto. Rapaziada, assim, ó. E olha que da hora, maravilhinho legal, que maneiro, jeitinho que ela desce, ela pede. Ou, forte a palma da mão no chão. Repita, puxa o balón. E forte a palma da mão no chão. Repita, puxa o balón. E forte a palma da mão no chão. E forte a palma da mão no chão. Repita, puxa o balón. O que é isso? Galera que veio lá no Ceará, qual cidade do Ceará parceiro? Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte, veio o Coutinho aqui, o 16 de Porto Barraca, Ponta Negra, como é que tá essa floragem? É muito bacana, a galera é bacana, 100% Vem o Coutinho, namorado, tá com namorado, tá solteiro? Tô solteiro, tô aqui de boa, só com a família, o Coutinho Tá manchando aquele batom Tá manchando só a boca de batom Com a galera, só de boa E essa boca de batom, tu tá beijando as gata, né? Amiga da gente Amiga Pra você beijar as amigas Vem cá, vem cá, ganho do Ceará Ceará aqui, ó, representando Juazeiro do Norte, terra do Pato Cícero Meu, tá gostando de Natal Rapaz, bom demais aqui, 100% Farra muito boa aqui, tá me aproveitando Rapaz, a sua boca tá melada de batonha dele também Vocês estavam se pegando? É, hora extra só Sou amigo, sou amigo Sou amigo Sou amigo Amigo Quem é as gata? Aqui, ó Aqui é todo mundo amigo É um lugar muito bacana, 100% viu? Aqui em Natal Aqui em Natal, eu gostei muito Muito, muito, muito É um lugar 100% aqui E bora curtir a festa Curtir rapaziada Tá bebendo o que? Tá bebendo o que? Vamos ver aqui Bora ver que os caras tão bebendo aqui Os caras tão bebendo tá em pava Água Eita Toma, vai Vai, vai, vai Vira Eita, carai É de ir mantendo a sua prática grande Hã? De ir mantendo a sua prática grande Só pode, é lógico Valeu Do Ceará para Natal Tamo junto Valeu É nóis Eita, senhoras e senhora Tazueira Boa Estou aqui Estou aqui com a nossa amiga Tá de onde eres? Eu sou de Argentina Mas eu não falo em inglês Eu realmente amo esta festa É incrível É incrível Eu amo essa festa Eu amo essa festa Eu amo Como está a festa aqui? A festa está como? Não entendo Eu vou falar Não falo em espanhol, ok? Como está a festa? Muito bem? A festa está genial Genial Está super Como são os Los buenos Las minas Los chicos Las chicas São muy, muy buenos E assim vai curtindo Uh, me encanta Tchau 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 São quase Tchau comecei Tchau Tchau Vem Tchau 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 Mas já vai ser só baile, só baile, só baile, só baile, segue, segue baile, tem muitos meninos bonitos aqui Mais ou menos, como assim mais ou menos? Tem os dois lados, uns tem e outros não tem Mas hoje vai fechar na boca Vou, com certeza Ei, não tá zoeira, vai dar certo? Vai dar certo Eu e Tuto e eu Vai dar certo Vai dar certo Ei, não tá zoeira, meu namorado É, tô brincando, tô brincando, tô brincando É só amizade Até porque eu sou difícil, quase, eu sou difícil, tem que me enxavecar Ah, eu também, sou muito difícil Muito difícil Não tá zoeira, é nóis, valeu Quando você chega na era bêba Legal, vamos botar pra atuar, vamos beber a noite todinha, a noite é nóis É correria, vai arrochar Eita, aqui é corre, corre E tal Vai deixando a galera bêba Todo mundo pegando aqui É pegar e pegando ali Eita É correria total Filma aqui Vamos beber essa porra, porque eu tô bebendo desapaixonado Dois pra dançar Olha aqui o balde Esse balde aqui É até oito da manhã hoje Ei, esse balde é do Natal Zoeira É vinte e perto, é vinte e perto Esse balde aqui foi feito pro Natal Zoeira Foi, foi, foi Eita É nosso Eita, caralho Uh A gente ganhou o bote de gela É nóis, ali Senhor e senhores de Natal Zoeira Estamos aqui com o DJ Lucas G4 Que tocou aqui pra caralho Qual é a satisfação, parceiro? Você toca pra esse galo de Natal aqui no barraco Seis e ponto Ponta Negra Aí, tem nem o que falar não A galera top, super animada E é isso aí Isso aí É Mas tá Cara, esse tá me alisando, parceiro Não, galera, dá um prazer Eu citei um azimento aqui no meu ombro aqui Isso foi um convite, foi o que? Claro, né? Tchê! Ei, vem cá Mais Meu irmão é mulher bonita demais, parceiro aqui Eu me apaixonei mais cinco vezes, então Mais dez Mais dez E assim a gente vai conquistando a galera E vai tomando uma É Eu tô tomando um sol Bebendo de bar em bar De mês em mês Assim, só pingorando Tá ligado que a gente tá liso, tá ligado? Tô ligado É, nós veio liso O maçã tá esse É bebendo, não é pingora Estaria agora até de manhã Tá de manhã Com o DJ Lucas G4 Vai dar certo Tchê! Seu senhoras e senhores Estão aqui com a galera Que veio curtir aqui os seis e ponto E aí, é só resenha É, amigos É, curtindo aqui Tá lotado agora o shelf de gerar, parceiro Tá show de bola, meu parceiro Alteração total O clima bom A galera boa A música boa E vamos até de manhã Vamos que vamos Como é que tá essa flor da joa Pegar as bichinhas agora Ou é só vocês mesmo? Eu entendi Bebê Pra pegar as mulheres Eu vou ficar só bebê mesmo Eu vim pra pegar não Eu vou ficar só de boa Só de boa Só de boa Aquele velho Aquele velho Whisky de 30 conto Que é isso Aí você me quer Pra meu parceiro A resenha aqui é grande Vamos beber agora Na boca Eita porra Eita porra Eu tô sofrendo Já tô vivo Só acabo com a mulher hoje Só acabo com a mulher hoje Só acabo hoje Vai ligar em pó Acaba hoje Eu tô muito doido já Se não é também tem que ir com a porra Eu sou o Pica Eu tô muito bem por esse apaixonado Eu tô muito doido já 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 Se fica bilum Milum Putz Milnudindo Aqui eu fico nu Fico nu Vem barra cair Fica Milum Mil Milum Milum Guixadourinho Vamos cada aqui Não Ah Aí você quer me lascar Vamos matar agora Mat audio Se você não está em choque com ele, doutor Luizu, o cara que é nutricionista, um dos melhores nutricionistas dentro da Zona Norte. Para você, quem quer ficar fitness, como é que faz Luizu? Como faz? Aqui tem até macaxeira e batata frita, eu já vi já. Você está devendo a consulta lá, está devendo ir para a consulta, não é verdade? É, vamos lá. Eles só bebem água, só bebem água, porque o negócio é ser fitness. Quem bebe é ela, eu só bebo água, estou dirigindo. Só bebe água, porque a geração é geração fitness, é sem drogas, ninguém pode nem beber, Porque para ficar grande, tem que ir só na água. E vai lá, como é que é? Cidatar é muito importante, né? Água acima de tudo. A primeira é que o casal aqui... Tem que amenizar o prejuízo, né? Já está na farra de noite, você tem que beber pelo menos uma vinha, comer e tentar descansar um pouquinho também. Eu malhei ontem e estou bebendo cachaça hoje. Eu vou crescer? Crescer? Não sou de barriga. Se quer ficar grande, não beba. Não beba, beba água. Beba água. Mas beber um pouquinho também. Um pouquinho. Uma taça de vinho, de leve. Dá certo. O vinho é o mais amonselhado. Mas aí também beber pouco. Se for beber cerveja, duas, três lognecks no máximo, não agrado. E para a galera que quer ficar fitness, diga agora como é que faz. Quer comprar aquele suplemento barato, para você que mora na Zona Norte, de Natal. Está aqui, DN Suplementos. Doutor Luiz, amigo de infância, a gente coloca o boco, né? Pequeno. Cola lá na DN que dá certo. Fica grande. Para ficar grande tem que colar na DN. Cola lá, compra seu suplemento. Suplemento, você dá... Quando a pessoa vai comprar o suplemento, você dá as dicas, você como é que é no nutricionista. Também pode marcar uma consulta. A consulta é grátis, como é que é? Não. Na compra do suplemento é quase uma consulta grátis. Então, as melhores dicas lá possíveis sobre o suplemento. Porque para você que quer ficar fitness, você não basta só comprar o suplemento. Você tem que passar pelo especialista de nutrição, para saber quais são os nutrientes que você precisa do seu corpo. Não é verdade? É verdade. Tem que saber, calcular a relação com toda a dieta, margem de carboidrato, os nutrientes que a pessoa está precisando. Principalmente. DN Suplementos, eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui, viu? Segue aí, valeu a nós. Se perdeu, cabaço, olha o que ela está dizendo. Natal, sua é a... Segue a vida, culpa é sua, não é minha. Eu sei quem jogou na bebeca. Eu vou deixar de jogar pra mim, meus amigos. Eu rio, eu nem atirei até a luz. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Estamos aqui no Natal, sua Eira. Eu quero ouvir. Quem já está bem me pô, joga a mão para cima. Vai, vai, vai. E viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Se o senhor não tá suíço, eu tô aqui com ele, com o Marinho. Ei, eu já tô bem bonita apaixonada, tô pra transar, hein, ciúme, como é que tá isso? Rapaziada, eu acabei de chegar na festa, mas você sabe aquele velho ditado, né? Se for pra vir pro lugar pra não causar, eu ficava em casa, porque aqui o moído é grande, boyzinho. O negócio é causar e fazer a floragem. Com certeza, olha, por aqui você já tira, olha só como é que tá o rapaz que tá fazendo a entrevista a respeito da minha natal zoeira. Atenção, meninas, o Marinho tá solteiro ou casado? Digamos que apaixonado. Apaixonado. Meninas que querem seguir, meninas que querem... Pô, rapaz, eu não sei nessa opção, né? Aí tudo que sabe, né? Que querem seguir o Marinho, como é que faz? Segue comigo, Chegarão. É só entrar em contato, arroba, romarinho, underline, oficial. Posso ser, meninas? Posso ser, meninas? É só seguir e ser feliz, hein, meninas? Não é ser feliz. Só seguir e ser feliz. É Natal Zoeira, não é, valeu? O Gil vai segurando que é o bicho. Senhor e senhores, Natal Zoeira, estamos aqui com ele, com o Gilbala. Você pode ficar voltado, você pode fazer o movimento que você quiser. O movimento é saliante. O movimento é sexy, tá ligado? E aí, Gilbala? Diretamente aqui pra... Pá! Ei, não tem coragem, não! Bom dia! Você me abandonou, cara. Como é que tá? Tá dormindo um pouco, parei um pouco cansado, devido a uma viagem cansativa que fizemos. A gente viajou de quinta-feira passada até hoje. Cada cidade era de cinco periquitos. Ei, rapaz! É pedir desculpa a todas as mulheres que ficavam apaixonadas por... Nosso amigo Gilbala, isso é uma verdade muito grande. Toda cidade de cinco periquitos que... Não era eu, não era eu, porém... Porém... Nosso amigo gigante aqui está solteiro demais. Não, não é, eu faço essa balada. Eu tô trabalhando hoje pra destruir casamento, porém... Gilbala, bunda da mídia, ei, vem cá, filha de rapariga, vem pra cá. Apareceu agora, vem aqui. Vem, gigante. Nosso amigo aqui, gigante. Bunda da mídia, gigante. Como é que vai ser aí, Gilbala? Vai ser aí do caralho? Estouro, quem não vem, ainda dá tempo. Mas não cabe mais ninguém, infelizmente. Mas tá vivo não, bom, tá vivo não. Hã? Tá não? É que eu, assista aí depois. Meninas que querem... Ei, a teoria, ela é como? Não entra mais não. E o gigante. Pézinho na cabeça, pézinho na cabeça. Eita! Eita! Já viu um amante gigante ali? Já, já. É menor que ele ainda. Eu me apaixonei por ela já. Ei, machado deitou, vai dançado, né? É, rara. Fala. Eita. Nossa amiga, nossa amigazona aqui. Delícia! Como é que tá sendo aí esse evento? Sempre acompanhando o filho, né? Isso que... Sempre é bom, né? Acompanhar pra manter contato com eles, pra não deixar de bobeira. E essa aí, tá fazendo resenha? Sempre, resenhar sempre é bom. Tá solteira, tá casada? Eita, o filho tá do lado, pra nem falar um negócio desse, né? Que isso não dá... Solteiríssima. Porém, a escolher. A escolher. Eita, o negócio é, dependendo do xaveco, a gente faz o movimento. E do tamanho também. Desde que o movimento eu faço, o xaveco vem de você. Não depende do tamanho. O tamanho não interessa, né, parceiro? É, se interessasse, eu não teria nascido, né? É, eita, muito bem. É, nóis, chama. Olha aqui, ó, filhinho de peixe, peixinho é, viu? Porra, hein? Filhinho de peixe, peixinho é. E tamo aqui com o nosso amigo Gilbala. Eu tô preocupado com o seu cameraman, acho que vai dar um problema no joelho dele. Isso aqui é um remédio, um injeçãozinho, pra não... Eu acho que eu tô... Eu acho que ele bebeu demais, pô. É porque eu tava treinando ele, pô. Aí ele bebeu demais, isso aí. Mas tudo bem. Gilbala... Não é antiético. Não é antiético. É bastante ético ficar embriagado, ou não é? É, é. É verdade. Gilbala aqui diretamente de João Pessoa pra Natal. Viu fazer a festa aqui no barraco, Sanzi. Ponta Negra. Como é que vai ser essa resenha, essa floragem? Eu vou filmar lá, viu? Vamos simbora. Eu posso ficar, Lu? Pode, sim, senhor. Quer chupar peitinho também? Ei! Eita, meu irmão! Ei! Salve, salve, salve! Cara, hein? Perguntou, eu fico. Pô, minha rola grande é pequena. Vamos pagar, ó, deflagradamente, minúscula, mas... Eu gosto de você. Isso não vai te fazer menos homem, viu, cara? Será que vai sair no xílio, parceiro? Pô, minha rola grande é só a tarja preta. Rapaz. Pois é, né, cara? Graças a Deus a gente fez muito sucesso em João Pessoa, na Paraíba, e hoje tá chegando aqui em Natal, a galera tá reconhecendo o nosso trabalho. Eu agradeço de coração a cada um que veio aqui curtir Gilbala, Zé Vaqueiro, e muito mais, tá bom? E a galera que tá nos acompanhando, muito obrigado. Eu vou liberar a partir de hoje, tá liberado lá os videozinhos lá no YouTube, não vai ser mais bloqueado não, rapaz. Vamos que vamos, Deus abençoe. Vai dar certo. E tamo junto aí. Tchau! É nóis, olha aí, o Natal Zueira é nóis, não conhece. E aí, galera do Natal Zueira! Então, a gente tá encerrando aqui hoje o Natal Zueira, Wesley Dantas está alcoolizado, recebendo glicose agora, então eu, o cameraman, vim aqui fazer esse encerramento. Tchau! E aí, Luiz, e apaixonado e doido pra amar. É isso aí, galera do Natal Zueira! Tchau! Tchau! E aí, Luiz.